Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também fazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o nosso programa nas principais plataformas de podcast da atualidade, estamos em todas elas e fica sempre o convite para que conheçam também o nosso canal no YouTube. Além de todo o conteúdo do nosso programa, tem também material específico em vídeo. Vale a pena dar uma olhada no conteúdo que a gente produz por lá. E hoje, senhores, falaremos sobre liderança, comunicação e ética em tempos de inteligência artificial. Um tema mega importante, mega complexo. Para bater esse papo aqui com a gente, eu trago um velho amigo, um cara que é old school aqui do talktobiz, que estava lá em 2012, 2013, sei lá, gravando toda semana com a gente a primeira lendária temporada, senhor Rafael Conceição, especialista, consultor em comunicação, professor palestrante. Vou deixar que ele se apresente. Rafael, seja muito bem-vindo de volta, meu amigo, ao Talktobiz. Muito feliz, meu amigo, professor Bruno, da gente estar se reencontrando aqui nesse espaço que realmente está aí há muito tempo, fazendo um trabalho bem legal. Como você disse, eu estou aí com mais de 20 anos de experiência em comunicação, comunicação interna, comunicação institucional, entendendo aí empresas globais, né? E hoje venho trabalhando muito nessa parte da consultoria, de trazer para outras realidades a importância da comunicação, do marketing, principalmente diante dessas tendências, né? Que permitem hoje que profissionais que não tenham grandes escritórios, grandes empresas, consigam fazer conteúdo aí com muito mais facilidade, né? Antigamente um pequeno profissional não conseguia, porque ele não tinha verba, né? Não tinha o famoso budget para contratar uma agência que produzisse o material. Hoje é um celular na mão, uma ideia na cabeça para a gente brincar um pouco com Glauber e dá para fazer muita coisa boa. E muito feliz de estar aqui de novo para a gente comentar aí um tema que eu acho muito caro a comunicação nos dias de hoje. E estou aqui à disposição para a tua condição aí, que eu sempre fico tranquilo quando você está no volante, meu caro. Legal. Rafa, eu estava lembrando aqui que você já participou em outras situações também, mas lá atrás, já fez muita coisa junto, né? Lá atrás, a primeira temporada lá do Talk to Business, na época se chamava Talk to Business. Depois, quando o podcast voltou a partir de 2019, você já participou aqui algumas vezes? Teve uma que foi muito legal, que a gente estava no meio, no meio não, mas na verdade no início ali da pandemia, e você me jogou um tema, falou assim, Garcia, vamos gravar sobre isso aqui, ó. Reputação 4K em tempos de verdades digitais, sabe? Você já estava discutindo aí a questão de como a verdade circulava pelas plataformas digitais, pela questão do algoritmo, que já era muito falada naquela época, e agora o algoritmo deu lugar a um novo termo, que igualmente as pessoas desconhecem por completo o conceito, mas usam aquele termo ali para explicar tudo, que é a inteligência artificial. Há uns meses atrás, eu fiz um bate-papo também com o César Taurion, que é um camarada super antenado, ex-executivo de tecnologia da IBM, cara que fala muito sobre inteligência artificial, pesquisa muito sobre isso, e a gente estava conversando, né, como é que... Antes falava assim, eu não entendo isso aqui, o que você chama? Algoritmo. Algoritmo explicava tudo. É a virose do médico. É, exato. Ou aquele preguiçoso lá da manutenção, que você liga para ele, o computador está com problema, se ele nem olhou, ele fala assim, é vírus. Tinha um idiota lá que trabalhou comigo lá na Folha Dirigida, que ele era assim, né, você ligava para o setor lá, tem, ó, tô com problema aqui, ô fulano. Ele falava, é vírus. Eu falei, pô, você nem veio aqui olhar, você já sabe que é vírus, né? Então, assim, é o algoritmo e agora inteligência artificial. Tudo é movido à inteligência artificial. Mas o que está por trás disso? São os dados, sistemas extremamente complexos e com muita potência, com muita capacidade para fazer análise, para fazer cruzamento desses dados e aí entregar algum resultado, entregar algum tipo de informação ou entregar algum tipo de resposta. Como é que você vê, Rafa, para a gente começar esse papo, como é que você vê esses sistemas influenciando na comunicação das empresas? Que a gente sabe que há toda uma discussão a respeito de como as empresas vão incorporar, por exemplo, inteligência artificial generativa no seu dia a dia. E uma das coisas que, de cara, assim, se pensa é, bom, vou usar isso aqui para sistemas de atendimento. Porque você já tinha uma substituição, em muitos casos, de centrais de telemarketing que ficam mais restritas, porque eu já tenho um sistema ali que faz uma filtragem e até uma filtragem, em alguns casos, muito boa, muito competente. É o assistente lá da Oi, é o assistente de não sei aonde. Só que agora você entra num novo nível. E aí você pode ter uma substituição, ou será que teremos, de fato, uma substituição dessa primeira frente de atendimento por sistemas de inteligência artificial? E, no final das contas, de tudo, porque você está falando de gerar conteúdo para redes sociais, de automatizar respostas, de automatizar interações. Como é que você vê isso? Você acha que, de certa maneira, é o movimento natural de acontecer, mas será que as empresas não perdem autenticidade, ou não perdem uma oportunidade de criar, de fato, um relacionamento de qualidade? Como é que você está enxergando essa movimentação, Rafa? Bom, vamos lá, Garcia. Eu tenho uma visão um pouco heterodoxa, tá? Então, provavelmente, você não vai encontrar isso muito ainda espalhado por aí. Eu vou tentar sintetizar aqui duas questões que eu vejo como bem importantes nesse aspecto. Eu fiz uma análise recente e eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu estava vendo as tendências da comunicação da Verge de 2006, comparadas com as tendências de comunicação da Verge de 2024. Estamos falando de 18 anos aí, né? Uma maioridade de diferença. E as tendências de comunicação, quando você vai comparar, elas são basicamente as mesmas. As empresas continuam com os mesmos desafios e as mesmas dificuldades de comunicação que elas tinham há 20 anos atrás. E os mesmos problemas. Os mesmos problemas, que é o quê? Como é que eu comunico a minha base operacional? Como é que eu comunico as pessoas que não têm acesso o dia inteiro ao computador? Essas pessoas estão fora do algoritmo, porque elas não estão vendo o computador. Como é que eu faço as pessoas entenderem os valores da minha empresa? Como é que eu faço as pessoas produzirem isso sem necessariamente estar vinculada da remuneração financeira? Então, foi muito interessante ver que em 18 anos a gente teve uma evolução tecnológica gigantesca e a comunicação continua tendo dificuldade, porque, por exemplo, só quatro entre cada dez funcionários, colaboradores, empregados, como queiram chamar das empresas, se atentam para conteúdos que a empresa divulga. Você está falando de 60%, em média, segundo estudos de faculdades respeitadas, das empresas não veem o que a empresa produz. Então, é a gente que está dentro da empresa, principalmente porque, por exemplo, hoje numa empresa, se eu faço um comunicado sobre o dia do trabalhador, que estamos aí próximos, né? Eu estou concorrendo para saber o que aconteceu com o vencedor do Big Brother. Eu estou concorrendo com a separação do Belo e da Graciane. Eu não estou concorrendo mais com o trabalho, coisa e tal. Então, em 2006 já se dizia que a expectativa era que o líder fosse um canal de comunicação. Em 2024, de 75% das empresas, esperam que os seus líderes sejam os principais canais de comunicação. E a minha pergunta é, como é que eu faço o líder ser um canal de comunicação, se para além de comunicar o que a comunicação precisa, ele também tem que trabalhar, ele também tem que atingir metas, ele também tem que produzir. Então, isso é um aspecto interessante para a gente entender como é que as empresas, embora a tecnologia tenha evoluído demais e tenha ajudado demais, tanto na comunicação interna quanto externa, elas ainda enfrentam desafios de décadas. Esse é um ponto importante. O segundo ponto é a inteligência artificial. A inteligência artificial chega como uma coisa revolucionária, embora ela já estivesse presente na nossa vida há muito tempo. Tem a questão generativa, quer dizer, tem a embalagem de que eu posso falar com o Gemini, de que eu posso falar com o chat GPT da OpenAI, de que eu posso falar e parecer que o bot ali me responde como numa conversa, mas a gente já tem inteligência inteligência artificial desde a época em que a gente começou lá nos sites a ler matéria e o computador dizer para a gente, quem leu essa gostou dessa. Isso já era inteligência artificial. Já era ali a máquina pensando para me indicar e me conduzir como é que eu faria naquele site. Agora, o que eu acho que às vezes falta no mercado da comunicação é uma certa, eu diria, humildade em assumir que nós não temos ideia da potência que é a inteligência artificial generativa. Então, hoje, por exemplo, eu vejo pessoas que já são especialistas em inteligência artificial. E eu acho que é humanamente impossível ter alguém que seja especialista em algo que começou, no ponto de vista generativo, há pouco tempo e que está mudando tanto. Então, assim, eu acho que pode ajudar. Quando você pensava no telemarketing antigamente, Garcia, e a gente falava com pessoas, né? Você ligava para Oi, você ligava para Vivo, você ligava. As pessoas, elas já atuavam como bot. Elas tinham ali um script e elas não saíam daquele script. Se você perguntasse qualquer coisa que saísse daquele script, ela só não dava mensagem de, olha, isso não está nos meus cadastros e eu não tenho como te ajudar a fazer favor da outra pergunta. A pessoa falava com você que ela não sabia. Mas, assim, o frontal do atendimento, ele continua respondendo a um script. Ele continua respondendo a uma questão que está ali e, se você fugir desse script, ele não vai conseguir resolver, assim como as pessoas não conseguiam resolver. Então, o meu medo de substituição, eu acho que sim, o bot ajuda muito a uma filtragem. Hoje em dia, por exemplo, a se pegar uma segunda via de conta, para você informar que você está sem energia elétrica, você consegue fazer isso de forma muito mais rápida, sem ter que falar com ninguém. Isso é um grande avanço, sem sombra de dúvidas. Agora, as questões principais que o setor de comunicação, pensando nele como estratégico para a empresa, não como uma área, mas a comunicação que transversa toda a empresa, né? Esses setores ainda vão depender de pessoas e eu acho que talvez o grande desafio que a gente tenha para dar encerrada essa primeira resposta é o prompt que a gente vai lidar com a inteligência artificial. Acho que hoje a gente tem um desafio em saber o que pedir a inteligência artificial. Então, a gente ainda não utiliza a inteligência artificial generativa na sua potencialidade, porque nós não sabemos que comando dar a ela. Então, eu diria que a comunicação precisa se apropriar dos comandos, porque através dos comandos elas vão lá e vão chegar a resultados cada vez melhores, isso aí eu não tenho dúvida. Mas não acho que substitui a relação humana não, tá? Porque se substituir plenamente, meu caro, você pode ter muito acesso, pode ter muito seguidor, mas hoje cada vez mais o próprio algoritmo valoriza mais a interação. E cada vez que a interação é menos humanizada, ela diminui. Rafa, e também tem uma questão que acho que tem várias experiências ao redor do mundo que mostram que você... Empresas que testaram até antes desse boom de inteligência artificial, eu lembro que tem uma questão de um hotel lá no Japão, que era assim, não tinha essa linha de frente humana, e você tem outras experiências por aí, de... Ah, não vai ter atendimento nenhum aqui, vai ter só um robô, vai ter só um sistema. Mas que muitas dessas empresas tiveram que voltar atrás, porque em algum momento precisa-se da interação verdadeiramente humana, eu preciso falar com alguém, eu preciso... E só o sistema não dá conta. Por mais que ele, de alguma forma ali, simule o comportamento humano, e hoje ele está sabendo fazer isso cada vez melhor, mas de alguma... Tem um limite ali, que tá bom, beleza, agora eu preciso falar com uma pessoa para que ela entenda de fato isso aqui e resolva. Quer dizer, chega um ponto que você vai explicar uma questão um pouco mais complexa e que a máquina não vai conseguir, embora ela seja muito boa para dar respostas, mas ela não tem essa capacidade de contextualização a partir de outros elementos que estão no ambiente como a gente tem. Ela está só vendo o que você está falando ali, o que está escrevendo. Agora, eu queria te perguntar sobre uma coisa também. É muito, na minha visão, é muito desse uso da tecnologia pelo uso da tecnologia apenas. Fica aquele tesão, né? Não preciso usar isso aqui agora, porque é a tecnologia do momento. Mas será que de fato tem tanta utilidade assim, por exemplo, na questão de inteligência generativa, que acaba sendo o ponto principal aí, o ponto de destaque? Muita coisa do que se fala, mas beleza, em quais situações eu de fato aplico isso aqui dentro da minha empresa para gerar um ganho de performance? Ou se eu não estou buscando inserir essas tecnologias meio que na marra ali, porque olha, precisamos usar dessa tecnologia, porque é a tecnologia do momento, mas que até no meu ponto de vista, para boa parte dos casos aí, eu não tenho ganho de produtividade nenhum. De novo, convido a galera a assistir o papo lá com o Celso Artaurion, onde falamos sobre isso também. Ganho de produtividade, às vezes você... Ah tá, eu tô gerando um documento de uma forma mais rápida, eu tô... Sabe, mas na prática, para as atividades principais que uma empresa tem que desempenhar, que tá muito longe de ser criar documentos, ou criar texto, ou criar qualquer tipo de conteúdo... Não, Rafa, o que que... Qual o ganho real? Então, você acha que essa aplicação hoje, ela tá sendo já feita de uma forma inteligente, saudável, por assim dizer? É. Recentemente, eu publiquei lá uma reportagem do site Fast Company, falando sobre como hoje as pessoas no mercado de trabalho não encontram tempo para pensar, né? Então, as pessoas, elas estão num nível de produtividade, tamanho, que não se tem tempo para pensar. Então, as pessoas, elas estão preparadas só para responder. E essa sua pergunta, ela claramente demanda que cada empresa, cada comunicação, cada área estratégica, faça o básico da estratégia, que é se perguntar assim... Pô, beleza, nós temos isso aqui à disposição. Precisamos disso? Por quê? Então, assim, como você não tem ganhos de produtividade, em determinados casos, a utilização de uma inteligência artificial generativa, ela pode ter danos à marca. Se você tem uma empresa que recebe um número de ligações baixo e que você é capaz de absorver com a equipe que você tem, por que que você vai colocar um intermediador se você tem acesso a quem está se procurando? Por que você vai colocar um bot mediador se você tem capacidade de ter contato direto com o que a pessoa está te passando? E aí trazer todas aquelas atribuições, aquelas características que você bem falou, que nunca farão parte de uma inteligência artificial. O contexto, a percepção, a visão. Então, assim, esse pensar sobre o porquê, eu acho que a gente vive num tempo em que nós estamos como o cão que corre atrás da própria cauda, não tendo tempo e vendo os booms do momento e achando que todos têm que responder. Então, por exemplo, você tem uma clínica médica, uma clínica dermatológica, uma clínica dentária, em que você tem ali cerca de meia dúzia, oito profissionais que trabalham e atendem ao público. E você tem três pessoas no atendimento. Se você tiver uma rotatividade que permita que essas três pessoas sejam atendidas, atendam, perdão, as pessoas que precisam, por que você vai colocar uma inteligência artificial? Você pode colocar, sim, um bom dia, boa tarde, automático, dizendo, olha, nossos atendentes estão ocupados nesse momento, mas espere que brevemente eles irão entrar em contato com você. Beleza, você está dizendo para o cliente, olha, já vimos a tua mensagem, você entrou aqui numa fila de espera. Mas por que não colocar direto o atendente em contato com a pessoa? Para entender o que a pessoa vai fazer, né? A pessoa, ah, não, porque eu quero fazer uma limpeza dentária. Ah, nós temos aqui, o valor é tal, mas também temos um serviço de clareamento dentário, se não se interessaria. Isso é um processo que a inteligência generativa vai levar muito tempo ainda para fazer, se é que vai fazer. Então, de perceber qual é a questão da pessoa, de entender qual é a dúvida da pessoa, o encaixe, né? Como é que você faz o encaixe? Quando o ser humano sabe que aquele dentista geralmente é mais rápido e ele sempre absorve dois ou três pacientes a mais, né? E tem dia que vai, tem dia que o dentista vai avisar, olha, amanhã não bota o encaixe nenhum para mim, porque eu tenho aniversário da minha filha. Então, tem as relações que elas não podem se perder. E eu acho que as empresas, elas têm que realmente entender que a gente está em camadas de ondas, de modas, né? A gente passou aí por um processo em que a moda da vez, infelizmente, foi uma moda, era diversidade e inclusão, que é um assunto que tem que transversalizar e tem que continuar, não pode ser uma moda. Depois nós passamos para um cenário, principalmente no pós-pandemia, de saúde mental. Saúde mental foi toda empresa tinha que falar de saúde mental. E agora nós estamos vendo o boom do IA. Qual será o próximo boom que fará as pessoas esquecerem o IA? Ô, Rafa, e a saúde mental não foi resolvida e já caímos na inteligência artificial, né? E a diversidade e inclusão também não foi resolvida e já fomos para a saúde mental, não resolvemos a saúde mental, vamos para o IA, possivelmente não resolveremos o IA, né? E todas as implicações que o IA tem, né? Em termos de dados, armazenamento de dados, busca de dados sensíveis, avaliação do comportamento, todo esse processamento de informações que são problemáticas e talvez daqui a seis meses, um ano, eu possa estar participando aqui com você de novo sobre uma outra tendência apontada que todo mundo esqueceu o IA e está nessa nova tendência. verdade. Agora, você tem falado bastante sobre empresas e ambientes orientados a dados, data driven, né? E o quanto isso pode gerar esse distanciamento, justamente que é o que você está colocando, quer dizer, o distanciamento entre as relações, o distanciamento entre a empresa e o próprio mercado, entre o mercado, entre a empresa e o seu público. E me parece, Rafa, aquele papo que tinha lá na época que a gente era estudante ainda, era assim, ah, o executivo de planilha, o profissional de planilha, o camarada que não vê nada, não está próximo de nada, ele pega uma planilha, interpreta a planilha ali do jeito que tiver que interpretar e toma as decisões e muitas vezes decisões super equivocadas, porque ele está olhando só para uma estatística, ele está olhando para uma planilha e não é capaz de contextualizar aquilo. Eu sou o maior defensor da empresa ser data driven, de usar os dados a seu favor. Porém, eu entendo que a gente não pode cair no mesmo erro, que era o erro lá dos anos 80, de ter lideranças e executivos de planilha, né? Você acha que a gente pode estar caminhando nessa mesma direção? Como é que você vê essa super orientação a dados que nós temos hoje, né? Que antes eram recortes mais gerais. Agora não, agora você tem muitos dados de fato e você pode ter dado sobre tudo, né? Sobre absolutamente tudo. Quer dizer, eu estou melhorando esse aspecto da gestão ou eu estou, de repente, como é que, reforçando um erro do passado que, e aí se falar de implementação de tecnologia, nem até com essas empresas aí que nem planilhas foram bem implementadas. Então, a galera já quer pular para a inteligência artificial, mas ainda tinha que fazer um curso de Excel na, sei lá, na microlins, né? Um curso básico de Excel para depois ir para sistemas mais avançados. Mas vamos lá. É, assim, as planilhas foram substituídas por dashboard, né? Hoje você tem uma paixão por dashboards que mostrem tudo de maneira mais fácil, principalmente para a alta liderança, né? Que realmente pelas tarefas, pelas condições de trabalho, né? Não podem se dar ao luxo de despender muito tempo, né? Com grandes leituras. Os dashboards realmente ajudam muito. Eu vejo um amadurecimento, tá? Não, digamos assim, equânime, não é um amadurecimento, você fala assim, todas as empresas estão amadurecendo, estão nesse mesmo nível. Na média, vai ser aquela história, se eu puser minha cabeça no frio, meu pé no forno, a minha temperatura na média vai estar boa, mas isso não significa que eu vou estar bem, né? Mas, na média, eu vejo um amadurecimento. Dados, obviamente, são muito importantes. Eu acho que, realmente, cada vez mais as corporações, as empresas, não importa o tamanho delas. Então, desde o profissional, o médico que tem só ele e a secretária ali, tá? Até as grandes corporações, as pessoas realmente têm que se apaixonar por dados. Elas têm que estar vendo dados o tempo inteiro, tem que estar. E a comunicação, ela tem que, assim, hoje em dia, o profissional de comunicação, ele tem que ser um data lover total, total mesmo. Agora, aí entra a importância e porque a inteligência artificial não vai substituir o ser humano. Porque o dado, ele só terá valor, ele só será convertido em informação se você tiver um olhar humano por trás. Então, vamos supor, você pega um grande clube, pode pegar europeu, por exemplo, um grande clube aí da Premier League, que hoje é a liga de futebol mais falada e incensada em todo o mundo. E ele faz ali, planeja, né? A área de marketing baseada em dados, vendo, analisando, vendo como as pessoas consomem, o que elas gostariam de uma coleção especial. Então, ele tem dados e ferramentas que sustentam, por exemplo, o lançamento de uma camisa especial em homenagem a um ídolo do passado, que tem tudo a ver. E aí, aquele momento... E o marketing prepara tudo. Beleza. Tem uma data, você ajusta lá com o fornecedor de material esportivo, faz todo esse processo. E aí, às vésperas dessas datas, você tem um clássico, quando você é o maior rival, e você leva uma goleada de 5 a 0. Os dados continuam sustentando que aquele lançamento é totalmente viável, porque as pessoas gostam. Mas é o ser humano que vai virar. Peraí, aqui não, ele é o momento para a gente lançar. Segura agora o lançamento. Porque senão, o que vai vir de mensagens negativas, críticas, dizendo, pô, não estão preocupados com o time, mas estão preocupados em lançar a camisa do passado, etc. Vai ser muito grande. E você pode, eventualmente, perder uma grande oportunidade, porque tem outras coisas que a inteligência artificial não vai captar, que é a tua percepção do momento, do momento que o teu trabalho está vivendo, que a tua empresa está vivendo. Então, assim, eu acredito que o cenário data-driven, ele é fundamental. Agora, é preciso, de novo, fazer a pergunta primordial. Por isso que eu falo que a inteligência artificial, ela necessita do prompt, mas não é porque ela é inteligência artificial. Qualquer planejamento estratégico precisa do prompt inicial. Qual é o meu objetivo aqui com essa comunicação? É melhorar a relação que o público tem com a minha marca? É fazer com que o público conheça a minha marca? É renovar o público da minha marca? É consolidar o público da minha marca? É ampliar o público da minha marca? Para cada uma dessas perguntas que eu fiz, você vai ter uma análise data-driven diferente. Porque o número sobre tortura, ele diz o que você quiser. O número sendo ali torturado e apertado, ele diz o que você quiser. Então, a pergunta que você tem que fazer, o prompt que você faz do teu planejamento estratégico, é, ele vai vir sempre e vai ser sempre definidor de como é que você vai utilizar aqueles dados. Os dados pelos dados, eles são só acúmulos de números e de informações, de navegação, de experiência de usuário, ele foi daqui para ali. Agora, aconteceu algo naquele momento que era diferente? Os fatores externos, análise suótica. Coisa que está, ah, não, mas isso é muito antigo. Funciona até hoje. Análise suótica. Como tem, nós temos medicamentos maravilhosos. Se você tiver um pigarro, uma tosse, bota mel e agrião. Vai ajudar. Então, assim, do fato de que a gente tenha tecnologias novas, nós não podemos achar que ela substitui a sabedoria antiga. Entendeu? Então, acho que juntar esses dois termos aí é o melhor cenário. Não invalida o conhecimento que já estava posto. Jamais, 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 jamais. Agora, você acha que, assim, por óbvio, a gente acostuma com essas novas tecnologias e, de certa maneira, pode ir atrofiando algumas questões e algumas capacidades. O fato de a gente estar tão orientado a dados e, agora, cada vez mais, né? Se eu tenho uma nova tecnologia que potencializa mais essa abordagem, o quanto estamos nos afastando ou atrofiando, perdão, essa, por exemplo, a empatia. Eu estava lembrando aqui de ano passado ou ano retrasado que foi noticiado que algumas empresas, por exemplo, a Amazon, já usavam sistemas inteligentes para definir, por exemplo, quem seria demitido e quem não seria demitido. Para fazer uma lista de corte ali para demissão, algumas empresas já estavam entregando essa tarefa nas mãos de um sistema. E a gente teve uma série de questões aí absurdas. Lembra aquele camarada CEO de uma empresa dessa tecnologia que botou 900 pessoas numa sala de Zoom e falou, olha, eu, na verdade, reuni vocês aqui para mandar todo mundo embora. Eu não quero perder tempo mandando um por um, então eu reuni todos aqui para facilitar. Ou então o próprio Google fez isso. Teve funcionário que descobriu, numa daquelas levas lá de rodada de demissão, teve funcionário que descobriu que estava demitido quando chegou na porta da empresa, foi passar o crachá e o crachá deu não autorizado. É inacreditável. O quanto ser orientado a dados é bom, mas o quanto isso pode atrofiar alguns aspectos, por exemplo, da empatia. E aí qual é a receita para a gente manter isso em atividade ali, para não deixar atrofiar o Rafa? É, eu acho que, e por isso que eu falo que a gente está amadurecendo, porque a gente começa a ver empresas que já têm áreas específicas de dados. Então são empresas que têm áreas com pessoas que geralmente são engenheiros, são matemáticos, enfim. Estão sempre ali um pouco nas ciências exatas, que sejam capazes de apurar os melhores dados, de capturar os melhores dados, fazer uma apuração, fazer uma seleção e construir um dashboard que realmente seja relevante para você passar para um profissional, por exemplo, de comunicação ou de marketing, que são ciências humanas. Então, a forma para a gente não deixar de ter a empatia, de saber o que significa o que o público está dizendo, é que você precisa ter alguém que lide com dados, que lide com aquela massa bruta, porque hoje o nosso papo aqui gera milhares de dados, que nós não vamos ser capazes de compreender todos. Podemos ter uma percepção errada, inclusive, e aí eu digo mais. Uma percepção errada de dados, ela pode ter consequências piores do que você não ter dados. Ela pode ter consequências piores do que você não trabalhar com dados. Porque quando você não trabalha com dados, você ainda não é data-driven, você trabalha com o teu negócio. O dono da padaria, se ele não trabalhar com dados, ele trabalha com o que ele sabe fazer. pão quentinho, tal hora. Então, é melhor ele não ter dados do que ele usar o dado de uma forma errada. Então, ele pode afastar. Se o dado, isso é para ele, que é assim, olha, 65% das pessoas que compram pão, compram às 9 da manhã. Aí ele para de fazer pão às 14. Aí, quando ele vai ver, um monte de gente não parou de comprar às 9 da manhã. Por quê? Porque a pessoa está acostumada a comprar às 9 da manhã, mas às 14, ela queria o pão quentinho também. E isso ajudava o nome daquela padaria, saber que tem pão quentinho de manhã, de tarde, de noite. Isso faz parte de um processo. Então, eu acho que o caminho, professor, é para a gente seguir, assim, tendo profissionais que sejam dedicados a dados, dedicados à análise desses dados, com um olhar frio. Esses profissionais, eu entendo que eles têm que ter um olhar de frieza mesmo, de análise de dados. E é preciso passar para os profissionais que têm o olhar, digamos assim, quente e trazidos pela vivência de como é que está a situação. Então, olhando como é que está a situação do mercado, como é que está a situação dos seus clientes, como é que está a situação do mundo em si, como é que está a situação de você fazer uma campanha em um determinado momento, que tal assunto esteja sendo trending, topic em alguma rede social, pelo viés negativo. Então, assim, são esses processos que eu acho que a gente precisa ter muito cuidado. Se você me permitir uma rápida história aqui, eu tive uma situação... Claro! Na final do Campeonato Carioca de 2016, foi a primeira final do Campeonato Carioca que eu levei a minha família inteira. Levei a minha esposa, todos os meus filhos. E eu consegui comprar ingresso para o primeiro jogo. Fomos, o meu time ganhou o primeiro jogo e ia com uma boa vantagem para o segundo jogo, que era o jogo de levantar a traça, levantar o troféu. E aí eu falei, bom, agora nós vamos. Falei para a minha esposa, agora nós vamos, porque nós vamos ver, botar as crianças para ver, levantando o troféu. Eu passei uma madrugada inteira tentando comprar o ingresso e não consegui problemas na rede, coisa e tal. Passei a madrugada, às seis horas da manhã, abriu a venda, acho que 18 horas, às seis horas da manhã, dia seguinte, estava lá, ingressos esgotados. E aí, na época, eu participava de um blog esportivo e eu fiz um texto, desabafo, falando sobre como o Maracanã, naquela época ainda, pela iniciativa privada, administrado, tratava como sucesso uma coisa que não era sucesso. Então, assim, uma família que foi, etc. E, nesse mesmo dia, eu estava almoçando com um dos meus filhos antes de levá-lo para a escola, me toca o telefone e fala comigo, oi, eu sou fulano de tal, Marcelo Frazão, inclusive o nome dele, eu sou diretor de marketing aqui do Maracanã. E eu achei que era uma brincadeira, um trote, né? E eu falei assim, não, como assim? Ele falou, não, sou eu mesmo, sou. E eu queria, primeiro, te agradecer, porque nós tivemos uma reunião hoje pela manhã e a área comercial de vendas trouxe a venda como um sucesso. E eu usei o teu texto para mostrar que não foi um sucesso. Então, quer dizer, ele já tinha ali a visão humana de que, do fato de que 24 horas, em menos de 24 horas, se esgotaram todos os ingressos, não é necessariamente um case de sucesso. e o meu texto materializou para ele isso. E aí ele conseguiu debater na reunião, ali do board, para mostrar o seguinte, olha, foi muito bom vender tudo, mas assim, a que custo nós estamos indo para esse muito bom? E aí, de quebra, eu ganhei um camarote para assistir a final e acabou que no final as crianças ficaram todas aproveitando o camarote. Eu fui o único que viu o jogo, que vi o meu time levantar a taça, mas tive essa oportunidade que é inesquecível para as crianças. Até hoje, que já são adultos, eles falam sobre essa data e esse jogo. Então, esse exemplo, simples, pessoal, eu não tinha um impacto muito grande, eu tinha uma conta ali de seis a sete mil seguidores no Twitter, não era um grande influenciador, não era uma coisa de milhões, não, mas assim, para você ver como o impacto chega nas pessoas que precisam ter o olhar humano para avaliar os dados que informam. Então, acho que assim, o caminho para mim passa por isso. Profissionais que tenham a capacidade de friamente olhar os dados como os dados devem ser olhados e profissionais que devem ter a capacidade humana de como transmitir e utilizar essas informações a seu favor. Para dar um exemplo bem grosseiro aqui, você tem os profissionais do laboratório que avaliam lá os exames das pessoas e você tem um médico que vai dar o resultado desse exame para a pessoa. Esse médico é fundamental que ele seja humano, sobretudo se for algum resultado grave. Agora, você precisa ter as pessoas que estão ali para avaliar e laudar o resultado por quão grave e por pior que ele seja. Então, acho que o caminho é esse, a gente conseguir equilibrar e por isso que eu vendo empresas cada vez mais investindo em profissionais orientados a dados sem impactar no investimento da comunicação, porque se achar que vai substituir, eu acho que está fadado ao erro. Sem impactar, quer dizer, aumentar isso, eu acho que a chance da gente conseguir utilizar os dados de maneira mais assertiva aumentam muito. Muito bem, senhor Rafael Conceição, estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje. Rafa, para a galera que quiser acompanhar mais do teu trabalho, acompanhar suas ideias, seu conteúdo, como é que a galera faz, onde o pessoal te encontra, meu amigo? Olha, eu estou no LinkedIn, geralmente é um local que eu boto bastante conteúdo ali para reflexão, eu não sou dono da verdade, eu estou aqui aprendendo, estamos todos aprendendo, então, para troca, e no Instagram é com o Rafael, o Rafael com PH, como algumas pessoas já sabem, Rafael S. Conceical, de Conceição. Então, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, Rafael S. Conceical, vocês me encontram lá, sempre trazendo aí algum assunto, alguma notícia, enfim, alguma informação de como é que a gente está evoluindo e buscando sempre levar isso à reflexão. Então, a minha ideia é sempre pegar essas informações, ver como é que as coisas estão surgindo e refletir sobre elas. Então, quem quiser passar por lá, deixar mensagem, trocar, criticar, trazer outras visões, estamos super abertos para isso, cara. Aqui não tem dono da verdade, não tem quem manda, a gente está sempre aprendendo e cada dado é importante para a gente poder melhorar. Rafael S. Conceical, Instagram e LinkedIn. Muito bem, senhor Rafael, quero lhe agradecer demais por essa participação aqui no nosso programa, mais uma e agradeço a você também que está nos ouvindo ou está nos assistindo. Fala, Rafa, fala você. Não, mais uma vez, sempre feliz de estar aqui, espero voltar outras vezes ao lado de grandes nomes, como o próprio Zé Telmo, enfim, uma galera aí de boa que você está sempre trazendo, eu tenho sempre acompanhado e agradeço. Vamos marcar esse reencontro, vamos marcar esse reencontro. Vamos marcar esse reencontro. na cidade de Júnior fizeram um show outro dia, tinham se separado, o Losermano também se separou, fez show de novo, então o Scant está se separando, daqui a três anos fará show junto de novo, então por que o Talk to Business não pode fazer um revival? Tem que ter, tem que ter. Agradecendo a todo mundo que participou, deu atenção, enfim, colocando à disposição sempre do Talk to Business e de quem acompanha a gente nessa jornada aí. Obrigado, Bruno, meu amigo, meu camarada, muito sucesso e estamos aqui à disposição do pessoal. É isso, meus amigos, com essa fechamos, nos vemos na semana que vem. Um abraço, valeu!